E nós estamos tendenciosos a acreditar que Luísa sofre de amnésia dissociativa. Pode durar um dia, um mês, um ano ou uma vida. Luísa pode nunca mais recuperar a memória. Para de me chamar de amor. Eu não sei o amor. Você sabe muito bem que eu não me casarei com você. Muito mais não me falo muito bem. Só você é que eu sou o que eu sou. Você não consegue lembrar da gente. Você não lembra da nossa história. Estou tentando por ela. Estou tentando pela nossa história. Mas eu não estou se importando mais. Eu acho que eu vou pedir um divórcio. Eu acho que eu não sei o amor. Eu não sei o amor. Eu lembro dele Eu quero perder as lembras Eu lembro de me lembrar Eu pensei que eu vou deixar você saber Você só tem que ligar Eu lembro de você como eu já era Eu lembro de me lembro de me lembrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero perder as lembras Eu lembro de você como eu já era Um tempo de me lembrar, eu quero ter que eu não Oh, 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 oh Mas eu sei que eu vou pensar Que é uma tua vida Que é essa coisa que eu tenho assim